O ciclone Idai deixou milhares de famílias desalojadas. Veja as ações de apoio que devem ser levadas a cabo para pessoas com deficiência. Professores com deficiência visual exigem a inclusão de cegos na formação de professores primários. Conheça na rubrica Mais Vida, uma das bibliotecas mais inclusivas da cidade de Maputo. Saudações! É assim que batemos a sua porta para lhe pôr a par dos principais acontecimentos do país. Nós somos a TV Surdo. Você está a acompanhar o único programa de televisão inclusivo do país. A região centro do país foi assolada nos últimos dias por desastres naturais, com destaque para o ciclone Idai que fustigou a cidade da Beira. Várias famílias perdem seus bens, além de terem ficado desalojadas, tornando a situação muito crítica na cidade da Beira. Para minimizar os danos, algumas organizações de pessoas com deficiência estão a prestar apoio às famílias afetadas, canalizando bens. Entenda como com a Abdule Ibrahimo. Organizações não governamentais que trabalham com a deficiência estão preocupadas com a situação da pessoa com deficiência após o ciclone que afetou a região centro de Moçambique, com maior incidência na cidade da Beira. Elas temem que não se tomem em consideração dados referentes a esta camada social. Esperamos também que através da nossa ação de trabalho colaborativo com os parceiros, os parceiros ajudem-nos também a incluir dentro dos levantamentos que eles fazem a questão da deficiência, a questão do gênero e a questão da idade das pessoas com as quais temos vindo a trabalhar. É só com dados credíveis, é só com dados visíveis é possível entrar-se uma segunda parte de planificação que é de apoio em termos de víveres, é de apoio em termos de kits de higiene, é de apoio psicossocial, é de apoio em termos de kits de saúde. Todo este componente de entrega de instrumentos para permitir que as pessoas reorganizem suas vidas depende de conhecimento real. Quem são as pessoas, onde é que estão, qual é o tipo de deficiência que elas apresentam. A Associação dos Voluntários de Moçambique tranquiliza. Segundo esta agremiação, a situação da pessoa com deficiência está acautelada. O que nós temos agora é uma fotografia real do que efetivamente acontece nesse tipo de situações em relação à pessoa com deficiência. Na composição das organizações que fazem parte do Conselho Nacional de Voluntariado, porque os membros são organizações, temos lá a DEMO, também temos a ACAM. É preocupação do CNV garantir que efetivamente as pessoas com deficiência tenham tido um tratamento mais humanizado nesse tipo de situação. Portanto, essa situação reforça mais e coloca a não aquilo que é a vulnerabilidade das pessoas com deficiência. E o que nós estamos a fazer a seguir é sensibilizar o nosso parceiro, nomeadamente o NGC, que é a pessoa que está à frente desse processo, para que efetivamente a sua abordagem no terreno possa observar essas coisas. Mas também é importante dizer que, por exemplo, a Cruz Vermelha, o NGC e outros estados intervenientes que estão no terreno, em princípio também tem essa componente, tem alguma sensibilidade para com a pessoa com deficiência. Para Rui McKean, é importante garantir acompanhamento das pessoas com deficiência, mesmo num período pós-emergência. Estamos também comprometidos com o acompanhamento sistemático de como é que as pessoas com deficiência são incluídas nos processos de planificação das atividades ou das intervenções do período pós-emergência. Está-se a considerar a questão da acessibilidade na formação dos novos bairros? Está-se a considerar que as pessoas com deficiência podem desenvolver atividades geradoras de renda? Elas podem participar em atividades econômicas? Está-se a considerar que as pessoas com deficiência provavelmente perderam a maior parte dos seus meios de compensação? Referimos-nos a cadeiras de roda? Referimos-nos a aparelhos aurícolas? Referimos-nos a óculos de vista? Referimos-nos a todo o conjunto, bengalas, todo o conjunto de instrumentos que fazem parte do cotidiano das pessoas com deficiência? Então, este processo de planificação, este processo de integração das pessoas do período pós-cheias ou do período pós-siclônio está a considerar a perspectiva de uma ação humanitária inclusiva. A outra camada que merece especial atenção são as crianças. Dados preliminares indicam que mais de mil crianças necessitam de apoio. A situação das crianças depois do ciclone e das cheias é muito grave. Temos uma avaliação inicial que um milhão de crianças estão a precisar de ajuda depois do ciclone. Os problemas principais são depois do período do resgate. Agora são como apoiar todas as famílias que estão deslocadas com as necessidades básicas. Comida, água, saúde. Para as crianças tem um problema importante adicional que durante o resgate há crianças que foram separadas das suas famílias. E esta vai ser uma componente muito importante do nosso programa, como trabalhamos com o governo e com os parceiros para ajudar a reunificação desta família e apoiá-la depois desta emergência. Segundo a Unicef, a preocupação neste momento é evitar a oclusão de doenças hídricas. Neste momento de muita tristeza, a TV surda continua a endereçar o seu sentimento de dor e votos para que a cidade da Beira se recomponha o mais rápido possível. Ainda da cidade da Beira, trazemos a história de Luís Fumo, um jovem com deficiência, que acreditou na fisioterapia e hoje vê as dificuldades de locomoção minimizadas. Além de ter minimizado os problemas de locomoção, Luís voltou a sentir-se parte da sociedade, pois, segundo ele, foi durante muito tempo vítima de discriminação. Chama-se Luís Fumo, nasceu com deficiência, mas só aos 4 anos de idade, é que a sua condição física foi confirmada. A família suspeita que tal aconteceu devido a deficiências no tratamento hospitalar no distrito onde ele nasceu. Nasci no distrito, naquele tempo a saúde era coisa, hospital era um pouco difícil, onde eu fui nascido era longe, também era diferente de agora, porque agora quando nasce uma criança, logo estamos no hospital. Aí, detenta-se rapidamente qual é a dificuldade a criança tem. Agora, nesse tempo, era tempo difícil, então cresci assim mesmo. Foi graças ao apoio da Oriba.com que Luís melhorou a sua forma física. Eu tinha muitos problemas de andar mais distância, me doí muito aqui, me doí aqui, na un coluna, na Anca, na bacia, bem dizendo. Sim, então, eu andei onde ia, não conseguia ir lá e voltar. Então, eu me obrigava de chegar lá, tinha que descansar, ou ir hoje para voltar amanhã. Então, mas com o exercício, aquilo ultrapassei, já consegui ir lá e voltar. Então, para mim, foi um grande ganho. Tal como outras pessoas com deficiência, Luís sentiu a dor da discriminação social. Eu sentia, às vezes, desprezado na comunidade. Eu sou deficiente, mas quando eu cheguei, não. As coisas mudaram. Quando eu vou na visita dos meus clientes, embora que eu vou visitar, mas passamos a ser amigos. Por isso que, para ver como estamos assim, né? Acho que eu sou a pessoa que tenha mais clientes lá. Através de amizade que eu crio com outras pessoas. Quando nós vivemos ali, somos amigos. Então, isso me ajuda muito. Não só fazer exercício, mas eu procuro dias assim, e vou nas casas e nós conversamos. Para minimizar a dor da discriminação social, Domingos Fumo, irmão de Luís, conta qual tem sido o papel da família. Eu vejo o meu irmão como uma coisa normal. Sinto como se fosse... Cheguei uma pessoa, já me dou ficando com ele. Me sinto normal. E tem coisas que ele não pode fazer. Quando eu tenho ansiedade de conseguir ajudar, eu ajudo. Maria Manuel, coordenadora de programa na Orebacom, conta como tem sido o papel da sua associação na inclusão social de pessoas com deficiência. Um dos aspectos importantes que nós detectamos na comunidade é que a pessoa com epilepsia, a epilepsia causa deficiência. A pessoa com epilepsia na comunidade, eles têm um mito que se alguém cai, se tiver alguém por perto, pode contaminar. Então, esse é o nosso maior foco. Nós fazemos a sensibilização, tiramos a pessoa de casa e encaminhamos ao centro de saúde. A Orebacom, que apoia pessoas com deficiência há 11 anos na cidade da Beira, trabalha com o suporte da Light for the World e da cooperação austríaca para o desenvolvimento. Com estas peças vindas da cidade da Beira, vamos a uma breve pausa. Não saia daí! Olá! Estamos de volta ao programa da TV Surdo. O nosso primeiro bloco esteve focado na cidade da Beira, para onde organizações que trabalham com pessoas com deficiência estão a canalizar apoio diverso depois da passagem do ciclone Idai. Trouxemos também a história de Luís Fumo, um jovem que acreditou na fisioterapia e hoje tem parte dos problemas de locomoção ultrapassada. E permanecemos por agora na cidade da Beira. Professores com deficiência visual estão indignados com a suspensão da formação de professores cegos para o ensino primário. Eles consideram que esta atitude viola os direitos das pessoas com deficiência. Professores com deficiência visual estão agastados com o cancelamento da formação de professores cegos para o ensino primário em Moçambique. Eles consideram que este ato viola os direitos das pessoas com deficiência. As suas condições visual podem ser professores. As suas condições visual já foram qualificadas como professores. pela ADPP LAMI, Instituto de Formação de Professores de Inhamismo. Instituto de Formação de Inhamismo. Já aprovaram. Mesmo reconhecendo os desafios impostos na formação de pessoas com deficiência, a nossa fonte considera ser possível formar professores com deficiência visual. O principal desafio é o material didático para mim. Planificar, por exemplo, máquina, papel braio. Esse material claramente se encontra em Moçambique, mas se vê. Para Raul Stoi, professor na Escola Primária Completa de Inhamismo, a centralização dos exames pode estar na origem desta situação. Antes, os exames para os candidatos a professorado eram cogidos localmente. Nos centros de formação de professores primários. E o professor, o candidato a professorado do Conselho de Inhamismo só fazia exame português. Então, e entrevista. De algum tempo para cá, em Salvoeiro, em 2011, o ministério decidiu que devia centralizar a curação dos exames e sistematizar. Então, os exames passaram a ser cogidos no ministério, por via de sistema informático, não é? O que acontece? O sistema está formatado de tal forma que, ao achar a merda, puxar três notas, matemática, português e entrevista. Então, como a pessoa com deficiência visual, em ensino secundário, não faz as áreas de ciência, completamente matemática, ele não presta exame da administração matemática. Maria Luísa, do Departamento do Ensino Especial no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, explica o que motivou o cancelamento da formação de professores cegos para o ensino primário. Os alunos graduados da décima e décima segunda classe com cegueira fazem o primeiro, estão a fazer o primeiro e segundo ciclo, sem fazer a área de ciências naturais e matemática. E esses aspectos são muito importantes na formação de professores do ensino primário. Os professores têm que dominar esses conteúdos para poderem passar esses conteúdos para o ensino primário. Nós consideramos que então os candidatos, os cegueiras, chegam aos IFPs e os dois exames principais são a língua portuguesa e matemática. Eles não tendo tido matemática no primeiro e segundo ciclo, então não têm acesso a esse curso. A Organização Mundial da Saúde estima que existem em Moçambique 721 mil pessoas com problemas de visão. Da cidade da Beira, vamos ao município da Matola para falar daqueles que tudo fazem para garantir que não falte refeição na sua família. Acompanhe o dia a dia das pessoas que ganham seu pão fazendo diversas tarefas no terminal de Machantuan, no município da Matola. A pobreza, aliada à falta de oportunidades melhores, faz com que ao amanhecer de cada dia, muitos moçambicanos continuem com a luta pelo que há de mais básico, a sobrevivência. Estamos no bairro de Mastanzuena. Este local deveria ser apenas um terminal de transportes, mas devido às dificuldades de muitos, acabou se tornando num ponto de sobrevivência onde muitas atividades são desenvolvidas. As histórias que os acompanham são várias, mas todos eles têm em comum a esperança de dar a volta por cima e encontrar formas de garantir o seu sustento. Diariamente, saem à rua à procura de pontos de sobrevivência. Este terminal é apenas um deles. Não é meu sonho, nem meu desejo estar aqui. Só para não estar em casa, sentar de mãos cruzados, depois que estou aqui. Enquanto espera por um emprego fixo, com um pouco de ganha como um mocheiro, Armando consegue custear algumas despesas da sua casa. Conseguo alimentar a minha família para pagar a escola da minha filha. Pelo menos o pão, dia a dia, não fala em casa. Como Armando, vários outros jovens acorrem a este terminal à procura de sustento. Tal é o caso de Linda Inhansave, natural de Inhambana. Eu venho aqui no Maputo quase... Foi em 2012, não sei se foi em 2012, com meu marido. Mas passados nove anos, veio a separação e, com ela, as dificuldades de sustentar a si e a sua filha. Fui trabalhar num quintal. Logo comecei a levar aquele dinheiro aí, beber essas coisas, comecei a vender. A filha de Linda precisa de cuidados especiais. Por isso, abri mão de ver sua filha crescer para fazer este negócio, pois precisa do dinheiro da venda para custear o tratamento da filha. Consegue dinheiro dos tratamentos da minha filha na base de negócios. O jovem natural da província de Gaza embarcou para a capital atrás de um Eldorado. Mas, ao contrário das suas expectativas, um emprego conquistado não era suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas. Comecei a vender crédito, porque vi que ficar em casa não ajudava. E tenho uma esposa, tinha que ajudar, porque não é fácil. O salário de segurança do esposo de Justa também não é suficiente para prover a sua família. A jovem desempregada viu no terminal de Machampzheni um ponto de sobrevivência. Vender tomates é a forma que ela encontrou para ajudar nas despesas. Com esse negócio, ganha cerca de 100 meticais por dia. A lista de pessoas que trabalham duro para sobreviver é enorme. E Ezaquiel faz parte desta lista. Órfão de mãe, cresceu sem nunca ver o rosto do pai. Desde cedo, lutou para suprir as necessidades básicas de um jovem da sua idade. Para isso, carrega mercadorias diversas no terminal de transportes semicoletivos de Machampzheni. Se transporte, estive uma professora aqui na praça. Isso é muito bem, não é aqui na praça. O jovem tem sonhos. Comprar um terreno, ter uma casa e poder ter um negócio fixo, uma ferragem. Segundo o Banco Mundial, Moçambique é o país africano de língua oficial portuguesa que possui as maiores taxas de desemprego. Em 2016, o país tinha 25% da população desempregada, o que corresponde a mais de 6 milhões de pessoas, ficando em frente de países como os seguintes. Em 2017, a taxa de desemprego no país decresceu em 0,5%, colocando Moçambique com mais de 6 milhões de desempregados, descida esta não o suficiente para tirar o país do topo da lista. O desemprego afeta mais os jovens. Na árdua busca pela sobrevivência, a história de muitos jovens se transforma num filme de terror em tela cor-de-rosa. Muitos destes sentem na pele uma dor que passa despercebida aos olhos de quem os vê. Por um dia, conseguiam um dinheirinho, primeiro, três, quatro, né? Mas agora esse dinheiro nem não apanha. Cada vez sai com 500 meticais, com 100 meticais. Então, tem criança que estuda, né? Três que filham, mas com esse dinheiro não sai, não ajuda nada, né? Na rubrica Mais Vida, veja como a Biblioteca Nacional garante que pessoas com deficiência, sobretudo físico, motória e visual, tenham acesso ao edifício e aos livros. Olá, estamos na terceira e última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. Na segunda parte, destacamos o clamor das pessoas com deficiência visual para que pessoas cegas sejam formadas como professores primários. Na rubrica Mais Vida, Abdul mostrou-nos as remodelações feitas na Biblioteca Nacional para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso àquele edifício. Mesmo depois do decreto número 53 bar 2008, são poucos edifícios nacionais que tornaram acessíveis. A Biblioteca Nacional é um exemplo de um edifício verdadeiramente inclusivo. Foram ultrapassadas barreiras. Hoje, vamos conhecer a história deste e os ganhos da acessibilidade. Doutor, podemos falar um pouco do historial da Biblioteca Nacional? Pois, a Biblioteca Nacional de Moçambique é uma instituição tutelada pelo Ministro da Cultura e Turismo. É uma instituição que funciona aqui nesse lugar desde 1961, desde o período colonial, no caso. O nosso grande desafio neste momento é conseguir prover a Biblioteca Nacional de materiais que possam abarcar também outros grupos, por exemplo, material didático em braile. É verdade que nós temos algum material didático em braile, mas que responde a uma necessidade mínima. E são materiais que vêm na sua maioria de Portugal. O nosso país tem uma dificuldade neste momento de produção de materiais didáticos em braile. Nós não temos manuais escolares em braile, por exemplo. As nossas editoras não produzem material livre de literatura ou outros materiais científicos em braile. Então, esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. Mas, nós temos boas relações com algumas organizações, algumas ONGs e que nos forneceram de facto algum material em braile que pode ser útil para a consulta pública. Doutor, falava de livros em braile. Quais são os livros que estão disponíveis? O grande desafio que a Biblioteca Nacional tem é também de atender às necessidades educativas especiais, de tal forma que, de acordo com as parcerias que nós temos com algumas organizações, nós conseguimos adquirir livros em braile, sobretudo livros didáticos. É verdade que a maior parte desse material didático, estamos a falar, por exemplo, de livros de ciências da natureza, estamos a falar, por exemplo, de livros de matemática, como estamos a ver aqui, são livros em braile e temos alguns outros livros de caráter meramente científico, não é? Como, por exemplo, a teoria do conhecimento que está também aqui em braile. Temos também aqui outros materiais como métodos e métodos e técnicas de pesquisa, bibliográfica, mas nós sentimos que o nosso grande desafio neste momento é ter na Biblioteca Nacional materiais didáticos nacionais. Infelizmente, não temos esse material, mas também porque as nossas editoras nacionais não produzem material em braile, o que nos causa alguma dificuldade de obter essa informação. porque se tivesse essa informação no mercado, não certamente teríamos essa informação aqui na Biblioteca Nacional. Mas, pelo material que existe aqui na Biblioteca Nacional em braile, eu penso que ela pode muito bem ser utilizada pelos utentes. Como vê, essa partilheira toda está repleta só de material em braile. Digamos que aparece uma pessoa com deficiência físico-motor, uma pessoa com deficiência auditiva. Qual é o atendimento que existe? O pessoal está preparado para receber pessoas com deficiência a nível da Biblioteca Nacional? Bom, é verdade que o pessoal da Biblioteca aqui tem alguma preparação para receber as pessoas com necessidades educativas especiais. Há algum treinamento nesse sentido? Inclusive, temos aqui dois colegas que foram preparados tecnicamente para receber pessoas com deficiências auditivas. as pessoas começaram a fazer esse estudo de língua de sinais, mas não completaram, infelizmente não completaram. Esse também é um grande desafio que nós temos de fato, continuar com essa capacitação pessoal aqui em matéria de linguagem de sinais que é para podermos satisfazer. Agora, o que acontece? Tendo em conta que esse livro já tem uma indicação do título, nós o que fazemos é encaminharmos para essa sala e nós indicámos através do título mais ou menos o que a pessoa pode procurar. Em relação às outras bibliotecas provinciais distritais, também está acotelada a situação da pessoa com deficiência nos outros cantos? Nós temos a sorte de ter neste momento ao nível das províncias algumas novas bibliotecas provinciais construídas de raiz. Estou a referir por exemplo Cabo Delegado, Gaza, Inhambane, que temos algumas bibliotecas novas construídas de raiz e que no seu ato de construção já prevê a questão por exemplo de acesso, a rampa de acesso ao edifício. As outras bibliotecas que não têm esses espaços não estamos a conciliar a fazer uma remodelação para que possamos de fato cumprir com aquilo que é também uma indicação do próprio governo. Nosso governo já tem um decreto que indica que as instituições públicas devem ter esse espaço. Nós temos aqui na Biblioteca Nacional algumas bibliotecas provinciais e estamos a incitar os outros também para que possam de facto adaptar. É assim que nós hoje fizemos o Mais Vida onde visitamos a Biblioteca Nacional mostramos aqui livros de Embraer. Aliás, a Biblioteca Nacional está preparada para receber pessoas com deficiência auditiva, físico-motor. Para hoje é tudo. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Vamos à aula de Língua de Sinais Moçambicana. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Hoje você vai conhecer os sinais de palavras usuais depois de desastres naturais. Ajuda humanitária Zona de Risco Reassentamento Pode dizer sozinho Ajuda humanitária Até ao próximo programa. E assim fizemos a presente edição do programa da TV Surdo. Continue a acompanhar as nossas publicações no nosso Facebook e Youtube. Daqui a sete dias voltamos com mais atualizações sobre as pessoas com deficiência. E aí Ajuda humanitária Ajuda humanitária Ajuda humanitária